Tava um sol até a golinha um pouco aqui, e agora olha como que está o céu ali, as nuvens escuras, parece que vem chuva por aí, olha Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao nosso Dia Vinha no Japão Teve um vídeo aí, me desculpe aí, não consigo lembrar quem foi e comentou sobre a questão de ter se surpreendido com uma pessoa que falou Konichiwa, né, cumprimentou o vídeo E eu estou caminhando aqui, eu até tentei procurar aqui, mas acabei não encontrando agora esse comentário São vários comentários, né, para mim, estar buscando aqui, está meio difícil E estou andando, né, então, estar olhando e andando ao mesmo tempo é complicado, então, desculpa de eu não estar mencionando seu nome Mas enfim, hoje eu lembrei disso porque eu estava caminhando no parque ali agora, um pouco E dentro desse parque aí, as pessoas com quem eu cruzei, geralmente cumprimentavam, né, dizendo, né, com palavras ou simplesmente com a menção na cabeça, né Você dá uma abaixada de cabeça aí, você já sabe que a pessoa está querendo te cumprimentar, né Então, isso é uma coisa normal que acontece aqui E as pessoas que assistem aos vídeos que eu faço caminhando Eu acho que fica um pouco surpresa com isso, por quê? Porque não costuma ver, né Eu tenho o costume de, por exemplo, se eu estou gravando aqui, eu vejo que de lá para cá está vindo alguém Para mim não incomodar a pessoa, né, que não é muito comum você estar andando na rua e falando, né Mesmo que, por exemplo, toque o telefone aqui, eu vou atender o celular Não é comum você continuar andando e falando, né Você vai parar, vai falar rapidinho e vai desligar Porque é cultural isso, né Não é comum preocupar os japoneses de estar atendendo o telefone e sair caminhando Estar atendendo o telefone dentro de transporte público, sabe Esse tipo de coisa não se faz aqui Então, da mesma forma, eu não gosto de passar enquanto eu estou falando aqui no vídeo E cruzar com as pessoas Então, a tendência é pegar e eu parar, entendeu De estar gravando Então, muitas das vezes, né Eu estou no meio de alguma coisa que eu quero falar E eu não quero perder, assim, o raciocínio Eu continuo falando, às vezes, né E nessa daí Essa senhora que passou acabou me cumprimentando, né E como estava no meio desse raciocínio Não deu nem para cortar na edição Isso ficou assim mesmo Então, por isso Causou essa surpresa Porque Geralmente, eu corto na edição, né Às vezes, eu posso estar até falando alguma coisa E, de repente, a pessoa Me cumprimentou Aí eu parei Para cumprimentar, né De falar o que eu estou falando E cumprimento a pessoa Se é um ponto onde dá para mim Fazer o corte Eu corto na edição Eu tiro isso fora, né E acho que isso acaba deixando, assim Uma imagem um pouco mais Digamos assim De um povo mais seco, né Mas, no entanto Isso eu estou falando, nesse caso, no bairro aqui Onde não tem aquele monte de gente transitando Então, ali do outro lado da rua Olha, está vendo? Tem uma senhora andando Se eu estivesse passando por aquela via Obviamente que eu ia cumprimentar ela E ela também, né E, agora Isso não vai acontecer, por exemplo Se eu estiver andando Lá no centro da cidade Onde tem mais pessoas andando na via Aí, também A pessoa não vai sair Conitiva, Conitiva, um por um, sabe Não tem sentido Não teria sentido, assim De ficar fazendo isso, né Então, é É isso que aconteceu Agora, numa área, assim Mais de bairro Onde tem pouquíssimas pessoas Eu, geralmente Se eu saio para levar o lixo Para descarte de lixo E eu encontro com alguém Eu sempre vou estar cumprimentando as pessoas, né Não vou deixar de cumprimentar É como no Brasil, né A gente tem o costume de fazer Se a gente encontrar alguém na rua, assim No bairro A gente sai cumprimentando Agora, se a gente vai lá para o centro, né Não sai cumprimentando todo mundo Isso aí Não diferencia muito, não É bem parecido, né É muito igual Mas, assim O que se diz muito, assim Na questão De que o povo japonês Não é tão Assim Falante, né Existe aquele clima mais De Estar Conversando No meio da rua Como acontece aí no Brasil Quando a gente sai Vai para a padaria Vai para o mercado E acaba conversando na rua Isso De fato Acontece com menos frequência Aqui no Japão Não que não exista Existe também Mas você vê que O número é menor Aquela amizade que existe Entre os vizinhos No Brasil Eu Sinto Esse calor humano Muito mais forte no Brasil Do que no Japão Mas aqui no Japão Também existe Que isso fique bem claro Eu vejo as vizinhas Conversando Inclusive, assim Existe aquele outro lado, né De que Quando você faz amizade Os vizinhos Trazem até É Oferecem Tipo Se ela Tem uma plantação de cebola De pepino Sei lá Seja o que for Quando dá Ela vem Bate na sua porta E vem trazer para você Tem disso aqui também Então o povo Quando Você tem Assim Uma amizade Eles também Te tratam com muito carinho Também, né Mas assim No modo geral Você pegando No modo geral Você não vê Aquele contato mais De perto Que existe no Brasil, né Um outro exemplo É quando você mora Num prédio Se você mora Num prédio Assim Não estou falando Dentro da comunidade brasileira Mas Exemplificando Os japoneses Assim Por exemplo Por exemplo Minha mãe Que mora Na cidade De Guifo Seria a capital Aqui da província De Guifo Ela sempre comentava Comigo Que os vizinhos Ela Parecia que não tinha Vizinho Porque o pessoal Saia Não era de Cumprimentar Muito Então depende Muito Da cidade Que você mora Do tipo De pessoa Que você tem Como vizinhos Tem pessoas Que são mais Assim Fechadas Não que elas São mal educadas Mas É o estilo Do povo Ele É uma pessoa Mais fechada Não é Tanto de falar Então A questão Não é Ah A pessoa É mal educada Ah A pessoa Faz pouco caso Não é Por aí Que a gente Tem que ver As coisas E eu não Estou falando Que Quem comentou Está vendo Por esse lado Eu só estou Simplesmente Trazendo Desse assunto Aí Porque Hoje Muita gente Passou por mim Acabou cumprimentando Aí eu lembrei Eu lembrei Desse fato Que aconteceu Em alguns Vídeos anteriores Então Resolvi comentar Um pouquinho Sobre isso Aí Queria ver Se eu pegava A imagem De algum trem Diferente Passando por aqui Mas por coincidência Toda vez Que eu estou Passando aqui É esse Trezinho Vermelho Que passa aqui Tem outros Outras linhas Que passam Por aqui Também Tem uma linha Que vai até O aeroporto De Nagoya É um trem Eu não lembro A cor Se era prata É maior Que esse aqui E ele não Para em todas As estações Não é pinga-pinga Pelo fato De ele ir até Nagoya Até o aeroporto Novo De Nagoya Então Quem mora Aqui nessa Região De Cannes Tem esse Privilegio Tipo assim Pega o trem Aqui E vai descer Lá no aeroporto De Nagoya Então é isso aí Pessoal A gente se vê Num próximo vídeo Fui Tchau 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 Se inscreva no canal.